pessoal boa tarde pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal estou aqui carregando as varas pessoal colocar no inhão né já é tarde já né mas é a correria do roçado o roçado que a gente dentro dele direto né pessoal eu gostaria cada um cada pessoa que assistisse os vídeos né que compartilhar se compartilhar se ativar o sininho se inscrever pessoal agradeço a todos né então pessoal estou aqui carregando as varas para colocar no inhão pessoal ai 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 Lopez pelo pé dai workaround então pessoal é assim pessoal é a luta não para né colocar vai no ano é só que é para ele enramar pessoal pode ir amar o que não está nascido vou botar varia para essa coisa nascer e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 pessoal outro vídeo ok fui pessoal